Cada um tem a própria história. Senhoras e senhores, o momento que todos estavam esperando. Não importa de onde somos. Compartilhamos um mesmo objetivo. Tá na hora de juntar os melhores. Mostrar do que somos capazes. E terminar o que começamos em nossa cidade natal. A hora é agora. Treinamos de todas as maneiras possíveis. Cada um dará o seu melhor. Para fazer parte de algo muito maior. A vontade que cada um tem trouxe a gente até aqui. Demais! Isso é incrível! E agora estamos prontos para um próximo nível. Quem será o campeão brasileiro de Big Play First? 8 de setembro, em São Paulo. 8 de setembro, em São Paulo, 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 em